Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender outras formas de dizer Você é bem-vindo. Então, se alguém disser a você Obrigado, você pode obviamente dizer Você é bem-vindo ou Você é bem-vindo. De nada. Obrigado, você é bem-vindo. Sim, welcome significa bem-vindo, traduzindo ao pé da letra. Mas quando você diz a frase Você é bem-vindo, seria o nosso de nada. Você pode dizer, thank you, enfatizando o you. Obrigado, você. So, thank you. Oh, thank you. Or you can say, no problem. Or, not a problem. Como sendo um, quando não tem nenhum problema. You could also say, no worries. No worries. Não se preocupe. You could say, anytime. Anytime. A qualquer hora, a qualquer momento. Sure, sure. Claro. I'm happy to help. Happy to help. Ficou feliz em ajudar. Not at all. Not at all. De jeito nenhum. Não. Né? Not at all. It was nothing. Não foi nada. It was nothing. So, thank you. It was nothing. Or you could say, don't mention it. Não mencione isso. Or, deixa pra lá. Don't mention it. Pleasure. My pleasure. Or even, the pleasure is mine. Que todas elas significam a mesma coisa. And I hope you can use other ways to say, you're welcome. Thank you for watching. And I hope to see you soon. Bye. 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 Legenda Adriana Zanotto